A eleição dele é uma, na verdade, é uma militância, né? É uma militância, né? Porque são muitos desafios, né? Muitos custos de ordem pessoal, muita ação autofinanciada, né? Na verdade, é uma teimosia que se justifica, que nos gratifica porque estamos teimando e insistindo naquilo que nós acreditamos, né? Então, viver coerente com as nossas crenças eu acho que isso é um grande privilégio. Nem todos têm a coragem de praticar e exercer suas crenças, né? Fica um pouquinho mais cômodo, mas é bem comum nos encontros de acadêmicos encontrar esse tipo de atitude. Bom, o que eu gostaria de dizer hoje as pessoas convidadas para essa reunião, as pessoas convidadas para essa reunião foram esclarecidas, né? Quem eu tive a oportunidade de entrar em contato para convidá-las estão sabendo o que nós viemos fazer aqui. Nós estamos nos reunindo para fundarmos uma academia. Então, na verdade, esse encontro já se transforma em uma assembleia de fundação da academia que já tem o nome Academia Mariana do Neto Tatajiba. Artes, Histórias e Letras. Então, vamos dizer assim, toda essa abordagem feita em relação à questão do resgate do folclore, nós temos um desafio, nos vieses da nossa academia, nós temos um desafio muito grande que é o desafio da questão histórica. Da questão histórica. Um desafio que eu vejo exitoso, ou seja, com condições de êxito, é o que a gente chama de construção da narrativa histórica de São Pedro Tabacoano. e nós temos aqui, como membro da... que se dispôs a ser membro da nossa academia e nessa assembleia nós já temos uma proposta de uma diretoria. Nós já temos uma proposta de uma diretoria que vai ter, de acordo com o estatuto, a ser aprovada toda a definição do que compete, do que precisa fazer, quais são as responsabilidades. Então, nós temos um nome dessa academia que está entre os mais respeitados em termos, assim, de formação e história. E na nossa região é o que está. Uma pesquisa já bastante ampliada, muito divulgada, que é o José Assunfrança. Ele mora em Monqui, mas já morou em Mimoso e começou aqui a pesquisa. E embora resida num outro município, que não seja esse município que o nosso município teve em Mimoso Sul, o trabalho dele é tão diretamente ligado que lhe dá condição de estar aqui fazendo parte desse grupo. Normalmente, o residente de outro município fica como membro, fica como acadêmico correspondente, como eu sou correspondente na Academia de Santa Tereza. Está certo? Então, nessa questão dessa reconstrução, não é reconstrução, na construção dessa narrativa histórica de São Pedro, há muitos fatos que nos chegam hoje, que são transitados na comunidade, que eles expressam como nos foi dito, como o que ocorreu, e muitas são uma expressão afetiva de como isso ficou. Na verdade, são exercícios de memória. A história, ela tem toda uma metodologia, ela tem uma forma de fazer que ela se torna verdadeira através das fontes documentais. Quando se fala, quando se vai dizer o fato histórico, esse é um fato que tem, assim, tem um documento que mostra como a coisa aconteceu. Então, é muita coisa. A história aqui, dessa, de São Pedro, que estava comando a município, essa transição para a condição de distrito, depois a sua condição de sítio histórico. Nós somos um sítio histórico porque a nossa existência fala de uma etapa super importante do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, o que nós nos constituímos, o que nós somos, o que nós temos dentro de São Pedro da Vaguana, fala da história do Espírito Santo, não é só da história de Limoso. São só cinco sítios históricos do Espírito Santo. Nós somos um sítio histórico. Quer dizer, no universo de 78 municípios, nós estamos numa condição de circo. Entendeu? E no universo do nosso município, nós somos o único distrito que é um sítio que tem um sítio histórico. Então, quer dizer, são muitos desafios. Agora, para que nós precisamos nos aprofundar, ampliar, dar a nossa contribuição na questão histórica, na questão literária, na questão das artes? Ali tem o nome da academia, Maria Tudia, para a Tadjipa, tem artes, história, letras. Então, isso é tudo. Esse universo é ilimitado, mas a gente foca para a gente ter contos de partida. Agora, para que tudo isso? Entendeu? Para que a gente transforme aqui os nossos encontros, está entendendo? Encontros de amigo, com fralindos que se admiram, isso é muito pouco para o que nós vamos trabalhar, para o que nós vamos resgatar. Então, o grande compromisso nosso, através da nossa união, da nossa seriedade, da nossa dedicação, é para que a informação, essa informação, transite, se torne com a apropriação da nossa comunidade. Quanto mais pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, começarem a introjetar, a fazer uso comum das coisas que nós vamos discutir aqui, então, mais verdadeira é a proposta que está colocada aqui para a academia em Aranjo do Nido e da Tadjipa. Nós aqui não estamos, na verdade, não tem o menor sentido, nós nos transformarmos numa elite privilegiada que transita com informações mais raras, mais incomuns. Nós estamos aqui para socializar, está entendendo? Para socializar as informações que estão um pouco, não estão construídas do ponto de vista histórico, estão um pouco esquecidas do ponto de vista artístico ou de vista literário. Por exemplo, uma pessoa que há 90 anos faleceu, festejada durante a sua passagem por aqui. Os principais cadernos de jornal literário do Rio de Janeiro, de Vitória, viveu apenas 32 anos e foi, quer dizer, está entre as mais importantes. Durante muito tempo foi colocado que o livro dela, publicado em 1927, Frauta Agresti, o nome não é Frauta, é Frauta Agresti, foi o primeiro livro publicado pela mulher do Estado do Santo. Hoje, já se tem algumas, já se está transitando alguma informação que teve uma em Guilá Médico. Não, mas ela foi a primeira. Mas já está confirmada? E agora, nós vamos fazer o seguinte, como já, como transita essa possibilidade, você vê na literatura essa dúvida, nós vamos buscar, entendeu? a fonte histórica que diz, é verdade, a primeira foi ela. Isso não faz que eu seja mais importante, nem menos importante, ela foi a terceira. Tem pessoas que vêm da décima posição que também são muito importantes. Mas é um fato curioso, não é? Um fato curioso, quer dizer, é, isso não era a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa que a gente vai dar importância. Nós somos, nós somos, nós somos de um lugar, nós somos de um município que a primeira, entendeu? como então são essas coisas agora. Isso não é, não pode ser uma informação elitizada, isso não pode ser uma coisa só de poucas pessoas. É um motivo de orgulho, é um motivo de estímulo para todos nós que somos dessa nossa região. Então, é por aí que a gente vai transitando. Então, eu queria só lembrar o seguinte, nem todas as pessoas que estão aqui presentes foram contactadas por mim para eu falar como é que seria, eu já dei algumas informações do regimento. então, por exemplo, quem está nos visitando aqui, eu já quero deixar claro que são todos muito bem-vindos. Com certeza, as fotografias que hoje já estão sendo aqui registradas por vários de nós e por um profissional que é o mais bem reconhecido aqui, está entre os melhores do Estado, que é o Ramon, está tentando fazer essa documentação, veio à missa fazer espontaneamente, ele entende que esse registro é muito importante. nós não encomendamos o serviço, não pedimos perigo, ele entendeu que seria importante fazer esse registro, fazer o registro de uma homenagem póstuma pelos 90 anos de falecimento de uma pessoa que nós achamos tão importante. Está certo? Então, por exemplo, não precisa todo mundo aqui dizer, ah, se eu quero entrar para a academia, fique à vontade, não precisa, porque se a gente transitasse mais ou menos por esse formato, ficaria até um pouquinho constrangedor, né? Aqui tem as pessoas que já vieram sabendo que é para fundar uma academia, outras estão nos brindando para a sua presença sem ter esse esclarecimento breve, então, portanto, fiquem à vontade. Confirme a entrada para a academia, basicamente, quem já sabia, que já veio aqui por esse motivo. Está certo assim? Eu acho que fica mais à vontade, não fica, vem visitar, tem, às vezes, você vai numa determinada igreja, entendeu? Numa lugarzão festivo, seja lá o dia que fica com os nossos sentados na igreja, não é muito por aí, né? Nesse caso, a gente vai deixar as pessoas à vontade. É importante aquilo que eu falei, é compromisso. Você acha que, ah, não vai ter possibilidade de participar da reunião, então, a gente não tem que entrar agora, certo? Porque tem que ter compromisso, tem que ter compromisso, estar sempre presente, pelo menos, participar das reuniões, quando for possível, mas... E aqui, no estatuto, ele vai definir qual é o grau de responsabilidade de cada, que são só uma academia na pessoa, sua estrutura. Então, por exemplo, o acadêmico, o membro da academia, que não é, no estado da diretoria, ele tem um compromisso de comparecer à Assembleia Geral, Assembleia Geral, ordinária e no plano. Temos as extrações extraordinárias, nós temos momentos que a gente mobiliza, mas assim, quem tem compromisso regular e formal, basicamente, é a diretoria. que esse aí é, esse é, é um compromisso mensal, a diretoria sempre se reúne mensalmente, mas as ações que competem um presidente a um secretário a um tesoureiro, ela não é de mês em mês, no transcurso do mês vai precisando coisa para fazer. Então, as pessoas que estão formando essa chapa que eu estou propondo aqui nessa Assembleia, todas já estão sabendo disso, já foi conversado, teve pessoas, por exemplo, assim, que querem ser menos da academia, mas não podem agora fazer parte da diretoria. Entendeu? Então, agora, as pessoas que estão nessa chapa a ser apresentada, que são 12 nomes, já foi conversado e cada um está nessa chapa por importância. Vocês vão ver que eu vou apresentar a chapa aqui, por exemplo, nós temos o primeiro tesoureiro e o primeiro secretário moram em Reconso do Sul, hoje vou estar com o que você faz na internet, você manda por e-mail e não precisa estar aqui dentro. Mas, por exemplo, a segunda tesoureira e a segunda secretária moram aqui dentro de São Pedro, são pessoas de fácil acesso, estão sempre presentes em todo o processo dinário da nossa comunidade, a nossa sede vai servir, hoje não está aberta, ainda está mexendo nela, já estamos, ela já está no lugar desde Janeiro, aqui à direita, vai ser toda nós estamos trabalhando a sério. Então, por exemplo, uma documentação, se não vai precisar botar documento em parte da porta, está entendendo que a nossa segunda secretária mora de frente, entendeu? Como as pessoas vão saber, com isso, também se entrega para a nossa segunda secretária que não tem autorização para abrir a documentação, qualquer coisa, o dia, você não tem contato a gente agiliza, do mesmo jeito a nossa tesoureira. Está bom, assim? Alguma dúvida? Ou a gente continua seguindo para apresentar qual é a chapa de propósito? Posso apresentar a chapa? Então, assim, depois de conversar, tocar ideia, algumas pessoas foram convidadas, não podiam, não, pelo que ele falou, pelo senso de responsabilidade, pelo senso de essas coisas, eu não tenho, eu não disponho. Então, assim, em linhas gerais, todo associado, todo membro aqui da nossa academia, tem o compromisso de cumprir o estatuto, e também o regimento interno a ser construído. Já fomos falando com as pessoas que independente daqueles que não querem ser da academia, vamos dizer assim, as questões regimentais. Para essa imagem que ele está falando da importância, vamos dizer assim, todas as reuniões oficiais, as pessoas oficiais, como se fosse, como as solenes, quando representarmos em outro ponto das academias, os homens estarão com terno, preto, sapato, meia preto, camisa branca, e o agravado nós vamos definir a cor, e também o vestido da pelleria. Onde é que nós queremos chegar? As reuniões da diretoria, é muito fácil a gente fazer uma camisa polo, por exemplo, com a cor que a gente optar, com a cor da pelleria, a cor que a gente quer pedir não da pelleria, calça preta, meia preta, sapato preto, as mulheres, por exemplo, um traje preto, pode ser o que, eu uso o terninho, ali ele já está só falando da pelleria, já está toda pronta. Então, vocês estão percebendo assim, mulheres não trazem vestido, saia, terninho, tem mais opções, nós somos só, é só terno que não podemos usar. De forma que e na reunião da diretoria, as mulheres vão estar com a segunda peça, vai ser uma peça preta, sapato preta, quer dizer, todas as fotografias que a gente tirar, as fotografias, elas ficam harmoniosas, elas ficam bonitas, fica a mostra que tem organização. E vocês vão saber, vão acompanhar a quantidade de pessoas importantes que estão vestindo essa nossa camisa, estão acreditando que nós estamos construindo um trabalho, para dar respostas muito sérias. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, aceitaram ser presidente de honra. Aceitaram ser presidente de honra da nossa... A academia, duas pessoas. professor Fernando Acheamé, um nome respeitado dentro do Dependimento da Intelectualidade, é membro da academia de retos, escritos atendimentos, professor de história, que foi diretor do arquivo do templo, vários livros, é um nome, e uma pessoa extremamente simples, com carinho por nós. Ele, agora, no dia da missa, na festa, falou lá do nosso evento aqui. E o professor, também doutor em Ciências Políticas, João Galberto Pasco Acelo, que hoje é o nosso secretário de Estado da Cultura. Eles aceitaram, então, essas pessoas aceitarem ser presidente de honra que, para nós, realmente é uma honra. É um peso, né? E outra coisa, é legitima, é da credibilidade, quer dizer, essas pessoas com interesse, né? Concebiam interesse particular de... Quer dizer, é mais um apoio e um voto de confiança. Está entendendo? Então, esse voto de confiança que eles me deram, já que eu fiz essa interrupção com eles, é o mesmo voto de confiança que eu tenho nas pessoas que eu achei por bem convidado para formarmos uma diretoria. Entendendo que algumas não poderem, não poderem, entendeu? Então, assim, são algumas... Uma pessoa que fala assim para mim, eu não posso ter a credibilidade nem se pagar. Foi assim, bom, você vai ser uma pessoa que vai nos prestigiar, vai estar com o outro, mas, assim, dentro do que vai definir o regimento, não vai estar. Está entendendo? Porque, se o pleno, o pleno, a experiência que ele tem, ele vê os encontros nas academias, são muito bonitos de todo mundo, só as pederias, é uma coisa muito bonita, bem organizada, dá um visual bonito e eu quero dizer para vocês o seguinte, nós não estamos propondo a criação da nossa academia para a coisa pequena. Primeiro, nós estamos num ciclo histórico cuja história é muito rica, tem coisas no processo dessa história que a gente tem que é única, que aconteceu em outros lugares, nos diferencia, nos dá singularidade. entendendo como? É muita coisa, às vezes a gente chega, fica conversando, às vezes com a pessoa e com a pessoa. Então, é muita coisa que vai aparecer. Está entendendo? E nós vamos ter um dia, nós vamos ter um sec dia, você pode, porque isso aí vai ser como vocês, não vou resolver sozinhos. Vai ser uma coisa que nós vamos definir. Está entendendo? Já pensaram um dia, por exemplo, aqui dentro de São Pedro, um encontro de academias, a gente fazia uma marcha ali nesse nosso entorno com as academias, todos os seus pelerinos, que coisa bonita. Está entendendo? Agora, é aí nos dá uma tranquilidade, nos dá uma tranquilidade que vem um grupo bonito para se apresentar num lugar bonito. Nós, o nosso visual, a nossa paisagem, a nossa alegria, o nosso sorriso não vai dever em nada a beleza da pelerin, a beleza da seriedade dos acadêmicos. Só fazer uma observação aqui, o primeiro ponto, o importante agora seria definir as cadeiras, se cada um cada um assinar uma folha e definir a cadeira e o patrão. Mas é importante vocês observarem o que foi dito aqui para o doutor Pedro. É o seguinte, a nossa academia, por exemplo, da Serra, nós fundamos no dia 28 de agosto de 1993. A posse dos acadêmicos só foi um ano depois. Nós levamos um ano preparando tudo, preparando a veste que está lá na pelerin. Por quê? O acadêmico tem que tomar posse. A partir da posse, ele não pode mais desistir de ser acadêmico. Nós fizemos uma festa bem organizada, com todo mundo tomando posse de leitinho, o acadêmico fica lá fora, é convidado a entrar, depois que é convidado a entrar, ele entra, recebe a sua veste, está lá da pelerin, recebe a sua medalha acadêmica. Essa medalha, quando ele não está no evento em que esteja usando a veste da pelerin, ele usa a sua medalha acadêmica. Dona Zenay está ali, com a medalha acadêmica. Mostra aí, Dona Zenay. Aí, ela está com o porquê ela deixou a pelerin em casa, mas está com a medalha acadêmica ali. Certo? Então, vocês observem, observem que isto é importante. A pessoa vai se identificar com a sua medalha acadêmica. A nossa aqui, tem a fotografia aqui de rosto, escrito a academia aqui de um lado, e do outro lado, a logomarca da academia. Então, isso aqui é uma identificação, você vai no evento. Então, isso aqui, você recebe a veste, a medalha acadêmica, o diploma, você recebe numa solenidade especial. É uma solenidade toda, tem um juramento, tem um juramento acadêmico, todos fazem o juramento. Por isso, quem puder ir agora, dia 26 de abril, lá na posse da academia, cabe-chave de letras e arte e coestoradores, então, terá a oportunidade de ver como se é. Agora, mesmo recentemente, eu estive em Porto Seguro, na academia de Porto Seguro, eu recebi essa detalhe aqui, lá em Porto Seguro, e lá eu vi também, que tem até um cumprimento acadêmico também. Porque nós vamos instituir isso agora, dia 26 de abril. Um cumprimento acadêmico que é realizado no momento, logo após o juramento. Tem um juramento, a pessoa faz o seu juramento, e tem a forma também de se cumprimentar, do acadêmico se cumprimentar também. que é uma forma muito interessante. Então, essas coisas que a gente passa para vocês, é medida da experiência da gente. A gente está sempre frequentando eventos acadêmicos, é no Rio, São Paulo, em Porto Seguro. Então, cada lugar que a gente vai, a gente vê uma novidade. Nós estivemos lá na Paraíba, no encontro das academias jurídicas, teve uma novidade que a gente trouxe também, que era essa, da medalha com a fotografia. Então, resolvemos instituir aqui no Espírito Santo também. e assim a gente vai aprendendo. E eu estou aqui também aprendendo com vocês, Cate, agora também. Todo mundo aprende com todo mundo. E é um prazer para nós estarmos aqui. Eu acho que o importante agora é definir quem vai ficar cadeira número um do doutor preso. Pode, quem não tiver. Se não tiver o patrão ainda, a pessoa assina a cadeira, define a cadeira. Tem uma questão que é própria nossa aqui, que, por exemplo, se o nosso, mas nas nossas vertentes, a questão da história, então há muito caído a trabalho que nós vamos construir o nosso conhecimento. Então, por exemplo, existem várias pessoas que têm um peso muito importante no processo histórico que elas estão em desuso. Então, nós vamos passar por um processo de leitura, de tópico de experiência, nós vamos pesquisar, entendendo,